Buscar especialização é essencial para conquistar lugares de destaque no mercado de trabalho. Essa turma formada por profissionais das áreas de segurança, socorristas, bombeiros civis e condutores de ambulâncias decidiram complementar seus conhecimentos com o curso de atendimento pré-hospitalar e resgate. As aulas são oferecidas por uma escola especializada que fica na cidade paulista de Perassununga. Eles tiraram vítimas de dentro do carro acidentado, usaram equipamentos modernos, equipamentos que estão sendo usados hoje em dia como imobilizadores pélvicos, caddy e pranchamentos, colares, hoje em dia temos colares que não precisa usar mais os redblock é um colar universal agora e coloca e ele fica parado por completo, a vítima fica estabilizada por completo e eles vivenciaram tudo isso aí. Sofreram, mas gostaram. Os cursos oferecidos por essa escola são bem práticos, com professores experientes na área de salvamento além de contar com diversos materiais importados para que o aluno vivencie o treinamento. Aqui foram passadas as técnicas para salvamento aquático e neste outro momento uma simulação de resgate nas alturas. Bom, é importante esse curso para mim adquirir novos conhecimentos, novas técnicas, está atualizando todo o meu conhecimento. Eu estou realizando esse curso porque numa emergência na minha cidade, você chegar despreparado, seria 50% você perder a pessoa que você está socorrendo. E você tendo uma preparação dessa fica garantido de estar prestando um ótimo serviço de pré-atendimento hospitalar. Vim fazer esse curso aqui, na realidade, em busca da especialização, de aumentar o hall do conhecimento que tem sobre o assunto, que hoje o atendimento pré-hospitalar é uma área muito dinâmica, tem bastante coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente saber. E acho importantíssimo esse tipo de especialização contínua sempre do bombeiro para não estagnar na profissão, para sempre poder estar se aperfeiçoando, especializando, sabendo cada vez mais e poder colocar em prática melhor as técnicas aprendidas aí no decorrer do serviço operacional, do serviço que a gente exerce. Outro foco do curso foi a importância dos primeiros socorros. O profissional preparado para prestar esse tipo de atendimento pode mudar o destino e salvar uma vida. São procedimentos de emergência que toda pessoa da área de salvamento deve saber. Quem pode atender uma vítima? Qualquer pessoa pode atender, desde que ela tenha um treinamento. Primeiros socorros, é bom a gente saber para não usar. Pior que se a gente tiver que usar e não saber fazer. A importância dele, às vezes um procedimento, um simples procedimento, ele consegue salvar uma vida. Às vezes um simples procedimento de elevação do queixo para liberar as vezes aérea, que essa vítima não seja de trauma, libera as vezes aérea e a vítima volta a respirar. Então, às vezes, procedimentos simples. Não precisa ser muito elaborado. A gente consegue salvar essa vida aí. Além de atendimento pré-hospitalar, mais cursos são oferecidos pela Escola de Pré-Sununga. O instrutor Luiz Cesário lembra que empresas que se preocupam com seus colaboradores devem estimulá-los a procurarem especialização. A País Leme Treinamentos foi criada desde 2009, voltada para treinamentos empresariais, no segmento da área de segurança do trabalho. Ela vem atuando com diversas empresas aqui da região e de outros estados também. Então, ela vem focar, vem somar para a segurança desses trabalhadores. A segurança hoje em dia para os trabalhadores, hoje em dia não, sempre foi assim, é muito importante para a sobrevida da empresa, porque ela não haja nenhum encargos sociais a mais. E uma vez que haja alguma fatalidade para algum trabalhador, existe um fator dentro da Previdência que encarece ainda mais. Então, a empresa foca literalmente na segurança do trabalho. A empresa foca literalmente na segurança do trabalho.